O Unido está preparado, tá, olha aqui, preparado para a guerra, tá, contra a Coreia do Norte, se porventura a Coreia do Norte for atacar os Estados Unidos, está acontecendo exercícios pessoal, exercícios conjunto, eles estão fazendo exercícios conjunto com os Estados Unidos a se preparar, tá, a Britânia vai esmagar a Coreia do Norte se é uma guerra nuclear extinguir, o secretário de defesa advertiu que jogue o um, tá aí pessoal? publicado no dia 30 de setembro de 2017, antes de eu seguir na live, quero pedir enfaticamente a que você se inscreva no canal que está aí na descrição, canal Mundo Vivo, eu estarei hoje fazendo live à noite, então se você não se inscrever, você não vai ser notificado da live, ok? Ela vai ter, vai ser entre 8 e 8 e meia, mais ou menos assim a live, então por favor, se inscreve lá, por gentileza, para que nós venhamos a conversarmos, você no chat e nós no vídeo, conversamos sobre as hipóteses, o que pode acontecer com a Coreia do Norte, nesse grande conflito e nessa grande retórica hostil que se levantou lá em Coreia do Norte, ok? meio dia e 36 do dia 30 do 9, por aqui Paulo César, trazendo mais detalhes para vocês aqui no canal BBT, tá? o senhor Michael Fellow disse que o Reino Unido está realizando uma série de exercícios militares com os Estados Unidos, a medida que as tensões aumentam na Península Coreana, ele também revelou que as tripulações de submarinos nucleares da base de Trindet, na Escócia, estão prontas para a guerra se isso acontecer, ele disse ao Dayan Mayu, os testes da Coreia do Norte mostram o perigo do Estado mal intencionado de desenvolverem seus mísseis de longo alcance, ao organizar esses exercícios de ponta, o Reino Unido está na vanguarda do desenvolvimento a uma resposta mais efetiva a essas crescentes ameaças, é mole pessoal? O que mais? Mole? Reino Unido, claro né, não é novidade, o Reino Unido está do lado dos Estados Unidos, e diga-se de passagem, eles estão preparados para ir ao socorro americano, já se pronunciaram acerca disso, que se porventura aqui em jogo 1 ameaçar os Estados Unidos até mesmo atacar, o Reino Unido irá ao socorro americano, segundo disse as próprias autoridades locais do Reino Unido, ok? Muito obrigado pela tua audiência, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal Mundo Vivo, estaremos lá hoje enfatizando as probabilidades de uma guerra nuclear e qual será o destino da humanidade se porventura, isso acontecer, está estarei hoje no canal do Mundo Vivo, trazendo mais novidades e conversando sobre os assuntos que giraram em torno do dia inteirinho, e estaremos trazendo probabilidades e também falando sobre esse império que está querendo se levantar na Ásia, pode-se dizer assim. Quem está acompanhando rotineiramente nossos vídeos sabe do que nós estamos falando, sabe do que eu estou falando, mas hoje estarei no canal Mundo Vivo, está na descrição, entra lá, se inscreve lá, deixa seu like já em algum vídeo lá, entra lá, eu já estive lá, não é a primeira vez que eu vou estar no canal Mundo Vivo, já estive alguma vez, e vou estar novamente no canal Mundo Vivo, fazendo uma live super top hoje, às 8h30, assim mais especificado, às 8h30 mais ou menos, ok? Abraço forte para o BBT, ligado aqui no YouTube.